Nós havíamos falado já na aula número 1 que esses dois livros formam um bloco só na Bíblia hebraica. Na verdade, esse bloco de Esdras e Nemias compreende o mesmo contexto, que é o povo judeu saindo do cativeiro babilônico e retornando para Jerusalém a fim de reconstruir o templo e a cidade. Eu quero adiantar para você que esta aula, aula de número 4, é a aula mais técnica e é a aula que nós precisamos ter um nível de atenção bem maior. Vocês vão entender o porquê. Vamos trabalhar aqui com a cronologia do calendário de Esdras, a cronologia que é apresentada no próprio capítulo 7. E vamos precisar de muita atenção e muita concentração. Aula 4, Esdras capítulos 7 e 8. O decreto de Artaxerxes e a lista dos que voltaram com Esdras para Jerusalém. Nós já estudamos dois decretos. O primeiro decreto no capítulo 1, que é o decreto de Ciro, dado no ano 537 a.C., quando o povo retornou para Jerusalém para começar a reconstrução do templo. O decreto número 2, o decreto de Dario, que foi dado no ano 520 a.C., no segundo ano de Dario, registrado ali no capítulo 6. Na verdade, Dario, ele deu esse segundo decreto porque o povo judeu havia passado pela oposição durante 17 anos de oposição. E Dario, ao encontrar o primeiro decreto, que é o decreto de Ciro, ele dá o segundo decreto confirmando o decreto de Ciro e dando condições para que o povo voltasse à reconstrução do templo. Agora estamos diante do terceiro decreto, Esdras capítulo 7. Se prepare então para o estudo. Cronograma da aula. O decreto de Artaxerxes e sua conexão com os decretos anteriores e com a profecia bíblica. E a viagem de Esdras e a cronologia do decreto. Primeira coisa que temos que fazer é identificar o período, é o contexto histórico, apresentado aí em Esdras capítulo 7, versículo de 1 a 10. Os versos 1 até o versículo 10. O verso 1 e 7, eles estão projetados aqui na tela. Passadas estas coisas, é o versículo 1, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. E aí o versículo 7, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Então esses dois versículos vão nos dar assim o contexto histórico. O rei é o rei Artaxerxes e o período do capítulo 7 é o sétimo ano deste rei. O que nós temos que fazer é identificar na história qual é o sétimo ano do rei Artaxerxes. Vamos lá. O que aconteceu neste ano? Identificação de Esdras como sacerdote. Vamos ler os versos de 1 a 5? Você que está nos acompanhando, você que está aí sentado, talvez, no sofá de sua casa, ou até mesmo dentro do carro, não sei qual ambiente onde você está. Se você puder ter acesso à sua Bíblia para me acompanhar neste momento. Esdras capítulo 7, versos de 1 a 5. É certo que nós não vamos ler todos os textos, todos os versículos, apenas os principais. Versículo 1. Passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, verso 2, 3 e 4, ele vai apresentar a sua genealogia. E no verso 5 ele diz assim, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Você percebe que Esdras está remetendo a sua identidade ao sacerdócio levítico. Ele era descendente direto de Arão, o sumo sacerdote. E ele termina o verso 5 de uma forma interessante. Este Esdras subiu da Babilônia. Vocês se lembram, na aula número 1, que nós falamos de um recurso de escrita que eles usavam na época. Esdras tanto usou a primeira pessoa, como também a terceira pessoa. Aqui ele está usando o recurso da terceira pessoa. Está falando dele mesmo, mas na terceira pessoa. Este Esdras subiu da Babilônia. É interessante essa ênfase que Esdras está dando sobre ele. Este mesmo Esdras. Este Esdras descendente direto de Arão, o sumo sacerdote. Isso nos dá a entender, parece que Esdras estava sofrendo alguma oposição acerca da sua identidade. Talvez alguém, talvez algum grupo, estava se opondo a Esdras para que ele não ocupasse aquele cargo. Talvez jogando dúvidas a respeito da identidade sacerdotal de Esdras. E é interessante porque Esdras introduz o capítulo dessa maneira, comprovando, pela sua linhagem, que ele era descendente direto do sumo sacerdote Arão. Esdras era um sacerdote. Ele subiu da Babilônia, verso 5, e também subiram a Jerusalém uma comitiva com Esdras no sétimo ano do rei Artaxerxes. O que nós encontramos aqui no capítulo? Esdras subindo de Babilônia, da província da Babilônia, para Jerusalém, não sozinho. Uma comitiva também subiu com Esdras no sétimo ano.